Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, eu acabei de lavar minha louça aqui, ó. Eu vim aqui rapidinho só pra passar uma dica pra vocês. Olha só. Olha esses alumínios, gente. Eu lavei com sabão de pedra e pé. Mas o segredo, gente, tá aqui, ó. Esse daqui é o segredinho. É o bombril, gente. Toda dona de casa, né, quando vai lavar sua panela de alumínio, geralmente você pega um bombril e usa e depois ele já enferruja. Aí o que você faz? Joga fora. Olha, gente, esse bombril aqui tá aqui faz quatro dias, ó. Olha só. Tá ótimo, gente, ó. Tem quatro dias que ele tá aqui. Só que o segredo é o seguinte, gente. Vocês têm que pegar um potinho desse. Esse potinho aqui que eu tô usando, gente, ele é daqueles iogurtos. Ele é 15ml. Só que ele tem que ter tampa. Não precisa ser desse de iogurto. Pode ser qualquer potinho que você tenha, mas tem que ter a tampinha, ó. Tá vendo? Aí você coloca um sabão de pedra aqui dentro, da sua preferência. Não precisa ser desse IP, né? Ou detergente, eu não sei. Eu não vou falar que dá certo, porque eu não fiz com detergente. Eu fiz com sabão de pedra. Aí você coloca o sabão de pedra aqui dentro, ó. E o bombril aqui. E deixa. Ó. Tem quatro dias que ele tá aqui. Dá pra lavar ainda mais umas duas vezes ainda, ó. E tá bom, ó. Bem macio, não enferruja nada. Só que o segredo é, de molho na água e com tampa ele não pode pegar o ar, ó. Tá vendo? Aí você vai dizer assim, ah, mas tá derretendo tudo o sabão. Mas e daí? Essa água que tá aqui, ó. É a mesma coisa que um detergente líquido. Você pega o bombril aqui, ele já tá com sabão, ó. Você vai passar no alumínio, ó. Ele já tá ensaboadinho, ó. Simplesmente você só vai dar o brilho no teu alumínio. E pronto, ó. Tá vendo, gente? Ó. Quatro dias tá aqui, ó. Quatro dias. Antes eu pegava um bombril, usava um dia e era lixo. Usava uma louça e era lixo. Agora não. Então, agora ele tá aqui, ó. Dá pra usar até uns cinco, seis dias. Na verdade, tipo assim, cinco dias é o máximo. Depois ele vai diminuindo, né, gente? Que ele vai sumindo. Mas eu não jogo ele fora porque ele enferruja. Eu jogo fora porque ele vai diminuindo e vai ficando mais durinho um pouquinho. Mas não que ele enferruja. Porque o segredo tá aqui, ó. Água, sabão e tampa. Então, gente, essa é a minha dica de hoje, ó. Se você quer que o seu bombril dure, coloca dentro de um potinho com água, sabão e conserva ali, ó. Por quatro dias você pode lavar a louça sossegada e deixar as suas panelas assim. Sua pia brilhosa, ó. Por muito tempo. Porque o bombril tá caro, né, gente? Não dá pra ficar cada vez que você vai lavar a louça, pega um bombril ali, areia as panelas e joga no lixo. Tem que aproveitar. Então, hoje em dia, gente, as dicas que a gente sabe, que a gente aprende, é bom passar pra frente, não é mesmo? Então, gente, esse é o meu vídeo até hoje. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E desde já deixa o seu curtir aí, beleza, gente? Beijo, fica com Deus.